Oi gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz, com o Izea do Finarvel, e vamos lá porque hoje tem bastante notícia pra dar, hein? A primeira é pra quem é fã aí de Peaky Blinders, foi confirmado pela Netflix que eles vão produzir um filme contando a história logo depois dele do final da série, e o Guilherme Murphy vai voltar pro personagem dele da série, assim como ele também será o produtor dela. E também quem vai ser o roteirista e diretor dela vai ser o Tom Harper, que dirigiu a primeira temporada da série, eu não sei se ele foi o showrunner também durante as outras temporadas, mas já é um ponto positivo aí pra gente ver que quem gosta da série eu acho que vai estar bem respaldado ali pelo produto que vai receber final pro filme. A outra notícia é que a Marvel decidiu, né, ali vazou informações, a gente nunca sabe se a Disney vaza de propósito ou se queriam as informações dos filmes deles, né? Porém, o Deadline aí deu notícia de que o quinto filme da franquia, né, dos Vingadores, dentro da Marvel, vai ser o maior filme que eles já fizeram até agora da produção. Eu acho bem difícil, porque o maior filme aí a gente tem em Guerra Infinita, né, e o Ultimato, que são filmes gigantescos, assim, tanto em qualidade quanto em tamanho mesmo de proporção de filme, porém eu acho que eles estão tão carentes de algum filme do universo Marvel ali que dê certo, tanto em questão de roteiro quanto agrade os fãs e ainda vá bem de bilheteria, que eles decidiram aí trazer 60 personagens do universo da Marvel dentro dessa produção. E aí, né, eles vão trazer todos os que estão ali já, né, no universo, que é o Hulk, o Thor, o Doutor Estranho, o Nebulosa, os que ficaram ali e acredito que tragam, eu acredito não, né, tem rumores de que eles tragam personagens que já são falecidos nesse planeta Terra, onde se acontece a história da Marvel. Também temos, né, o Disney Plus, pra quem já é assinante, teve movimentação nos últimos meses com a união da Disney Plus, com a Star Plus aqui no Brasil, o aumento do valor da mensalidade, além também, né, de que já aí tá previsto pra ter um plano com propaganda que vai ser inserido, logo em breve, assim como tem na Netflix. Mas, a gente já pode, eu, pelo menos, já tô contando com isso daí, que vai aumentar de novo, porque eles anunciaram a produção de 10 séries brasileiras e a contratação de quase todo o elenco da Globo que não tá mais na Globo. Quem saiu perdendo nessa brincadeira foi a Globo, né, pelo menos em questão de streaming, eu não sei como é que vai tá aí a Globo aberta. Mas, então, a gente já tem até um filme que tá sendo produzido, que vai ser lançado logo em breve aí, que é... Quem tá co-dirigindo o filme é a Bruna Marquezine, ela também tá atuando. Então, com o anúncio aí desse tanto de trabalho, eu acredito que também venha da lei que foi aprovada recentemente, de uma quantidade mínima de produções brasileiras dentro dos streams que tem aqui no Brasil. E isso é ótimo, porque empurra o streaming a investir aqui no Brasil, de certa forma, pra com que essas produções sejam feitas. Então, a gente acaba meio que saindo desse eixo dos streams que a gente já tá acostumado, né, como Netflix, que já investe até bem aqui no Brasil, e a própria Globo e os canais de televisão aberto, que são conglomerados que tem aí suas séries, mas que fica muito restrito dentro do que a gente já tava acostumado a ver, né, que são produções da Globo, SBT, é... Eu ia falar RedeTV, mas RedeTV, meu filho, então, né, Record e tudo mais. E aí, falando da Globo, né, a gente tem aí o conta desse problema, de que essa quantidade gigantesca de atores saíram da Globo, a Globo tá com problema pra poder fazer a contratação de artistas, atores, atrizes, no geral, pra fazer as suas produções. A Marina Rubabosa acabou recusando o papel principal, se eu não me engano, em uma novela futura aí que iria estrear, onde foi oferecido o valor de 25 mil reais pra ela fazer o papel, ela recusou e foi oferecido 35 mil e ela recusou, e isso dizem fontes, né, não sei se é esse o valor mesmo. Porque em uma novela, onde ela vai ficar de 7 a 10 meses aí parada só fazendo a produção, não dá pra pensar que não fica, mas ela fica meio dependente daquilo só, não consegue fazer outros trabalhos por fora. Então, durante ficar 7 meses recebendo 25 mil é muito abaixo do que ela conseguiria, tá conseguindo fazer em valores, em outros trabalhos nesse período, né. Então, ela acabou recusando e aí a gente já tem também Glória Pires, que acabou recusando também por conta de valores participar de algumas produções. A Cristiana Torloni também recusou a fazer uma volta aí em um comemorativo de uma novela que ela tava fazendo há muitos anos atrás, que eles iam fazer um especial e não quiseram pagar nada, mas os atores não são mais da Globo, eles não podem exigir que eles participem das produções de graça, ofereceram o valor e ela recusou. Então, acredito que a Globo, demitindo todo mundo pra tentar economizar uma quantidade que não devia ser um valor muito alto aí pra esses artistas, acabou se enfiando em um buraco que, sei lá, daqui a pouco ela vai ter que começar a contratar a galera que é da RedeTV pra fazer alguma coisa. E aí, a parte desse elenco aí que, né, algumas pessoas que foram contratadas pra Disney Plus nesses novos projetos, a gente já tem Juliana Paz, Xuxa Meneghel, confirmado, Bruna Marquezine, que já tá aí fazendo alguns projetos, Isis Valverde, o Rodrigo Simões, José Loreto e a Carol Castro, né? Então, já tem uma quantidade de pessoas confirmadas que provavelmente já estão contratadas e trabalhando em algum projeto lá e que a Globo perdeu, que são atores muito grandes que sempre estavam recorrentes em suas produções. E aí, uma outra notícia que envolve um pouco a Globo, mas não porque a pessoa trabalha lá, né, a Tata Werneck foi confirmada como a dubladora da personagem Ansiedade no Divertidamente 2. E assim, eu tenho um pouco de receio de atores, atores não, né, de pessoas famosas fazendo dublagem em filmes, americanos principalmente, não tô dizendo de produções brasileiras, porque lá nos Estados Unidos, os personagens, né, que fazem a voz acting são muitas vezes atores famosos, né, mas eu não sei aqui no Brasil até onde que isso consegue atrair público pra poder ver esses filmes no cinema, você colocar um ator famoso, principalmente um ator que tá relacionado a um programa que é... ela é comediante, mas ela apresenta um programa adulto, que não é pra criança assistir, que tá ali já num horário mais tarde, ela tá numa novela, então, tipo, não sei até onde isso daí atrai ou acaba dando algum retorno considerável pra produção aqui no Brasil, porque principalmente em Divertidamente, que é uma produção que já é muito grande, as pessoas não tão indo ver pela Tata Werneck, ou por qualquer outro artista que eles colocarem, minha crítica não é a Tata Werneck, tá? Todo mundo vai no cinema pra ver Divertidamente 2, porque Divertidamente 1 é um dos melhores filmes que a Disney fez em toda a história do estúdio, né, da Pixar, então espera-se que o segundo filme vai ser tão bom quanto o primeiro, ou pelo menos que chegue ele perto, porque a história realmente é muito boa. E aí também temos, né, a autora de Jogos Vorazes fez aí a Cantiga do Pássaro e da Serpente, foi um sucesso o filme, o livro nem tanto, eu pelo menos acompanhei o lançamento do livro, que eu ainda tava trabalhando em livraria, eu vi que na época não foi... foi um sucesso de vendas, porém todo mundo, todo mundo que eu conheço, né, a internet muito grande, reclamou muito do livro, não gostou muito dele, mas o filme conseguiu contornar isso daí, fez muito sucesso e é um filme muito bom. E aí eu acho que a escritora do livro gostou do retorno do sucesso da Franky Adele, resolveu escrever mais um livro que tá com previsão de lançamento pra início do ano que vem, em 2025, e também já tá confirmado que vai virar filme, em novembro de 2026 já sai o filme desse livro novo aí. E a única coisa que foi revelada do enredo dele é que ele vai se passar 24 anos antes do livro Jogos Vorazes, né, ou que tem a Katniss, então tem aí uma história que já é contada dentro do universo, que tem alguma coisa que acontece ali, então ela vai contar essa história. E foi confirmado também esse final de semana que a Warner Bros., inclusive foi ela mesmo que confirmou, eles estão trabalhando numa sequência de A Magia e Sedução, de 1998. E que as atrizes principais, né, a Sandra Bullock e a Nicole Kidman, já estão negociando voltar pros seus papéis no filme. Então assim, gente, quem não viu, assiste aí você vai entender o hype. Sei que já existe um hype muito grande na volta dessas produções, sequência, nem reboot o pessoal mais tá pensando em fazer, né, que eu acho que vale muito mais a pena você contar uma história nova, ao invés de contar a mesma história em um reboot, como estavam fazendo há pouquíssimo tempo atrás, né, dois, três anos atrás eram lançamentos desse tipo. Mas os próximos lançamentos que estão vindo aí a gente vê que estão sendo continuações de projetos antigos, como o Beetlejuice 2, da Magia e Sedução. Então acredito que a gente pode ter aí uma próxima surpresinha. E quem vai voltar trabalhando também, não só atuando, mas o roteirista do primeiro filme também volta pra esse segundo. Então a gente vai ter uma coesão na história muito boa. E também uma coisa que estreou esse final de semana, que quem me avisou foi o Jean, porque eu não sabia que tinha entrado na Max, foi a série La Veneno, que saiu ali no comecinho da Max, quando ela veio aqui pro Brasil. A continuação, se você vai procurar, ela tá como Veneno, segunda temporada, né, mas o nome da série se chama Vestidas de Azul. E assim, pra você assistir uma, você vai ter que assistir a outra, porque os personagens são os mesmos, né, com exceção da La Veneno, porque a gente sabe o que aconteceu lá no final da primeira série. Que a primeira série La Veneno, ela conta a história da Veneno, que é a Cristina Ortega, uma travesti espanhola. E aí quem conta a história é a Valéria, que ela é uma, que ela é um menino gay ali, que tá começando a se identificar com o universo feminino, ou começando a se entender como uma transexual. E aí ela, ela tá fazendo faculdade, eu não lembro se é faculdade de jornalismo agora, me deu um branco. Mas ela vai entrevistar a Veneno, que ela descobre que tá viva e mora ali perto das redondezas de onde ela mora, que a Veneno, ela foi um ícone trans, um travesti icônico nos anos 80. E aí ela vai acompanhar a história dessa Veneno, e ela escreve dois livros onde se baseia essa série. Então é uma história real que ela tá contando. E aí, só que a história do Vestidas de Azul conta, depois que a Veneno veio a falecer, né, já no presente, né, ali quando o livro é lançado, ela encontra um VHS nas coisas, né, da Cristina Ortega, ela encontra um documentário sobre seis travestis nos anos 80. E aí ela, que inspira a Valéria, escreveu um novo livro contando a história dessas seis travestis. Que é o que vai ser contado nessa série de sete episódios, que já tá disponível na Max. Já saíram três, então logo, logo a gente já tem o restante. Eu vou esperar um pouquinho pra assistir essa série, não porque eu não sei se vai ser boa, mas sim porque na hora que eu começar eu vou querer terminar o set de uma vez. Porque, assim, Veneno, gente, vocês precisam assistir. Você gostando do universo ou não, só pela história, já é uma história, assim, muito boa. Não é uma história, ah, o triste normal é de uma mulher trambiqueira, de uma mulher muito foda, que fez muitas coisas, estava lá na televisão, fez, ficou muito conhecida, foi a decadência, né, no final ali da vida dela. Então como história mesmo, aquilo dali é muito bom. E com certeza a Valéria, ela é uma roteirista incrível, ela que também ajuda a roteirizar a série. Como escritora também é incrível, contadora de histórias, então acredito que essa segunda temporada também tá incrível, tanto quanto a primeira temporada. Só vamos ver se os personagens vão ser tão cativantes como a Veneno, que a Veneno é uma personagem muito imponente, assim, dentro do universo trans, né, como história e também como personagem, ela funciona muito bem. Vamos ver se essas seis vão ser desse jeito, mas acredito que vai estar ali. E é isso aí, o vídeo de hoje, gente. Muito obrigado por ter visto até aqui. E eu vi que o último vídeo não teve tanta visualização, mas vão lá dar uma olhadinha, que é contando outras adaptações do universo do Mágico de Oz. Que, pra quem sabe, não existiu só o Mágico de Oz de 1939, que eu me aprofundei em um vídeo no domingo retrasado. Mas as outras adaptações que tiveram muitas, tanto pra música, teatro, cinema, quadrinhos, jogos de videogame, e ali o vídeo eu tô falando sobre as mais importantes e, assim, com uma qualidade um pouco melhor das que eu vi, né, porque tem muitas que eu não vi. E até chegar no Wicked, que vai ser lançado no final agora de 2024. Muito obrigado, se inscrevam, curtam o vídeo. A gente se vê no domingo. Até mais. Tchau, tchau. Eu espero que tenha gravado.